A fita de vídeo gravada por um ex-dirigente da igreja revela, Edir Macedo na intimidade tem discurso bem diferente daquele usado nos templos e até ensina pastores a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. O povo tem que chegar e se empurra. Ó pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar a outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser bem, se não quiser que se ganhe. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? É isso aí. É porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquela... aquele... o xoxo, né? Aquela maneira xoxo, o povo vai... não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente. Você tem que ser o super-herói do povo. Ó pessoal, nós vamos fazer isso aqui. É o dia de desafio. O valente, o machu, o meu pego. É agora, papai. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Aí o que que o pessoal... Pera aí. Aí vem o pessoal, poxa. Então tem aqueles... aqueles que são tradicionais... E esse é um falso profeta. Esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros que... Poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então é... Então esse vai ficar lá do nosso lado. Esse vai... É isso mesmo. Ou tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem me embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça. Peça. Peça que... E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito na raça. Tem que ser no peito na raça. Porque o povo, o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já tá cansado de falsa humildade pro padre. É, exatamente. O padre é... Humilde não dá nada. Não oferece nada. É, o padre está daquela maneira assim. Então... Nós vamos lá. É isso mesmo. E botar pra quebrar. Vira a cambalhota, faz... Então o povo fica logo. É isso aí. É isso aí. Entendeu como é que é?